Era uma vez... Toda história clichê começa assim. E a minha não seria diferente. Prazer, eu sou o Eloy Petersen. E essa é a minha história clichê de viagem no tempo. Tudo começou quando eu mudei pra casa da vovó. E encontrei essa televisão esquisita que me transporta pra dentro dos meus filmes favoritos. Minha nossa, eu entrei dentro do filme Halloween! Só que essa TV também é uma máquina do tempo. E eu acidentalmente alterei a linha do tempo. Você não devia ter mexido com o tempo, Eloy. As consequências são... Desastrosas. Agora só o meu melhor amigo Mikeias, a chata da minha irmã Ananda e a Catarina... Podem me ajudar a desvendar os segredos da família Petersen e resolver esse... Mistério no tempo. Eloy, você é idiota! Não confia na Catarina! Vem comigo! Precisamos sair daqui agora! Era uma vez... Um Mistério no Tempo. Prevenda já disponível. O Mistério no Tempo já tá no primeiro mais vendido na Amazon. Adquira já a sua edição especial com o pôster autografado antes que acabe. Os brindes são limitados. Link na descrição. Tchau! Tchau!